A história do meu pai e da minha mãe é muito, muito bonita, mas é... A minha mãe, assim, pra resumir, minha mãe me teve com 14 anos de idade, meu pai... Pai, você é pedófilo, cara. Como é que pode? Minha mãe só tinha 14 anos, cara, 14, 14... A vida de casada é sempre muito difícil no começo, né? A não ser que você seja rico. Aí ele trabalhava numa fábrica de sapatos, ele fazia... Ficava lá na... Não sei o que ele fazia, colocava a sola do sapato, um negócio assim, que ele entende muito de tema. Minha mãe... Era uma criança. Só que acabou rolando, né? Meu pai é um cara... Um galanteador, um cara que... Realmente muito bonito. Minha mãe, mesmo nova, acabou cedendo as suas investidas. Papai. As oito meses, porque eu nasci de oito meses, nasci prematuro, eu tive pressa até pra sair da barriga da minha mãe. Sou assim até hoje na minha vida, com tudo. Por isso que eu sou um cara que quer tudo pra ontem, que corre atrás, que vai... E eu acho que eu queria nascer, muito nascer, muito nascer e tinha que ser agora pra agora, tomando eu nasci. Meu pai mesmo me conta que no começo da vida deles de casado, e quando eu nasci, eles casaram só no civil, né? Porque na época eu não tinha muita grana pra fazer um casamento na igreja, porque ia ter que ter festa, etc, etc. Aí acabou não dando certo. Mas foi um lance bonito, porque eu, quando fiz uns 12 anos de idade, meu pai casou na igreja, mais uma vez. Meu pai casou com a minha mãe duas vezes, né? Um ano civil, há muito tempo. Depois minha mãe aceitou ele 12 anos depois, na igreja. E foi muito bonito, porque eu levei minha mãe no altar. Foi muito emocionante, assim. Ficou lá em Potrocínio, todo mundo que tava chorou. E depois que meu pai parou de trabalhar com sapatos, ele foi trabalhar como radialista. Pra quem não sabe, meu pai é louco. Meu pai é o doutor, sempre foi um cara muito correria, um cara que nunca deixou faltar nada lá em casa. Mesmo passando os perrengues dele, mesmo passando um monte de coisa, assim, passou por cima. E ele é que nem eu mesmo, ele tira dele pra dar pros outros, assim. Ele se preocupa muito com as outras vezes. Eu sei que quando eu pedi uma parada pra ele, assim, ele falava não com dor no coração. Acho que todo pai é assim, né? Quando o filho pede uma parada. A gente só vai entender que naqueles dias, naquele dia, ele realmente não podia te dar aquilo que você tanto queria depois que você cresce. Porque quando você é criança, você acha, assim, que seu pai não te dá porque ele não quer. Mas não é assim, né? É com a dificuldade que tá hoje de manter um relacionamento, de manter um casamento. Eu acho muito bonita a história do meu pai e da minha mãe. E também acho bonita a forma como eles se tratam também. Enfim, sempre muito amorosos um com o outro. É sempre um clima de muita alegria, assim, em casa, quando a gente se vê, enfim. E o meu pai foi um cara muito corajoso. Ele e minha mãe, né? Foram muito corajosos. Porque no meu caso, né? Eu acho que não tinha como eu ser outra coisa. A não ser ser artista. Porque eu fiz tanta coisa na vida, tipo, eu contava de tudo, cara. Eu queria trabalhar, eu queria fazer acontecer. Trabalhei de cobrador. Eu trabalhei... Uma vez eu divulgava festas. Depois comecei a fazer festas. Depois trabalhei em shopping, como já disse. Já trabalhei como modelo. Já trabalhei... Enfim, eu queria mudar de cidade. Eu queria buscar os meus sonhos. E o pai, ele não hesitou, assim, em... Ele tinha a preocupação dele, mas ele não hesitou em deixar que eu fosse, né? Que eu fosse buscar os meus objetivos. E se eu for parar pra pensar, isso é muito difícil pra um pai e pra uma mãe. E eu, se eu fosse pai hoje, eu não sei se eu deixaria meu filho de 14 anos sair de casa, assim. Meu pai deixou, eu saí de casa e fui morar sozinho, já com... Mas meu pai sabe que eu, desde pequeno, falo que eu ia ser alguém importante. Que eu ia fazer, assim... Que eu ia fazer alguma diferença, mesmo que pouca diferença. Que eu ia fazer muita diferença. E as coisas aconteceram, né? Isso pra mim dizia que não importa. Que eu podia ser um mochileiro. Que eu podia ser um hippie. Que eu podia ser um médico. Que eu podia ser, sei lá, um pedreiro. Que o que eu decidisse pra minha vida e me fizesse feliz, ele ia estar do meu lado e ia me apoiar. Seja lá o que eu fizesse. Mas que eu tinha que, assim de tudo, ser feliz. Eu quis aproveitar esse momento aqui, que eu... E eu to do que esse tempo pra fazer Snap, pra agradecer. Pra eu mandar um beijo pro meu pai e pra minha mãe. E dizer aqui, publicamente, publicamente, público, que eu amo vocês do fundo do meu coração. E também mandar um beijo pra todo mundo que me vê aqui, no Snapchat, que são mais de 500 mil pessoas.